E o grande erro da maioria das donas de casa é querer fazer tudo de uma vez. Querer pegar todos os vãos da casa e faxinar em um dia só. Aqui em casa comigo não rola, até porque, gente, eu tenho apenas a tarde livre. E se eu resolver fazer a faxina da casa toda, no final eu vou sair me sentindo a última bolacha do pacote. Literalmente toda quebrada e desmotivada. Sim, gente, desmotivada. Assim, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, a Elisângela. A gente troca bastante ideias sobre limpeza e organização. E no mês de abril, que estava chovendo bastante, Elisângela chegou para mim e comentou. Se eu li, meu guarda-roupa está bem mofado, minha geladeira tem que limpar. E eu acabei acumulando muito serviço lá em casa. Eu olhei para ela e disse, Elisângela, vai com calma, faz por partes. E ela novamente respondeu, não, eu não tenho essa paciência. Eu vou fazer logo tudo de uma vez, que pelo menos eu me livro logo. No outro dia, lá vem a Elisângela, cabisbaixa, triste. Olhou para mim e falou, se ele e a casa está, olha, limpíssima. Porém, eu estou totalmente arrebentada, quebrada. E, gente, a Elisângela estava totalmente desmotivada. Olhou para mim novamente e disse, faxina agora só em dezembro. E eu ri, eu ri muito. Mas, assim, gente, o assunto é cego, tá? O ideal é que a gente pegue apenas um vão da nossa casa e faça essa limpeza detalhada, tá? Vai ficar uma faxina mais caprichada, tá bom? E, dependendo do vão que você pegar, vamos supor, a cozinha, você não pode limpar dentro da geladeira e nem dentro do armário. Porque esse tipo de móvel, você tem que tirar dias específicos para fazer a faxina só deles. Assim como o guarda-roupa também. E tem uma coisa que facilita muito, que ajuda muito no dia da faxina, você manter uma rotina de limpeza e organização diária, ter os produtos certos. E, assim, pessoal, não ter tantos objetos expostos, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta e eu respeito, mas o serviço fica dobrado. Gente, vão por mim. Aqui em casa, vocês sabem que eu só tenho o básico do básico. E eu estou muito feliz com isso, tá bom, gente? E, no vídeo de hoje, eu resolvi mostrar na prática como eu faço a faxina e por onde eu começo, tá bom? E o vão escolhido foi a minha sala. Então, assim, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar, clicando no gostei, que é importante para divulgar o vídeo. E você que ainda não é inscrito, eu te convido a dar uma olhadinha nos meus vídeos. E, se você gostar, se inscreve, porque aí você não perde mais nenhuma novidade do que rolar por aqui, beleza? Vou deixar de bate-papo e bora lá, então. Estou cansado. Ui, deixa até. Meu Deus, assim, ó. Você quer se expressar, rapaz? Você quer que me faça minhas costas. Ô, Jesus! E como vocês podem ver, mais uma vez eu conto com a ajuda de Janderly. E ele faz isso, gente, por livre, espontânea pressão. Verdade, pessoal. Se ele pudesse, nesse momento agora, ele estava deitado no sofá no Instagram. Só que não. Eu não concordo, porque eu não moro só em casa. Então, ele tem que me ajudar, sim. E eu pedi a ele para começar pelo teto, espanando, tá? Tirando algumas casinhas de aranha. E depois eu fiz uma misturinha de vinagre com água, gente. E pedi para ele passar. Ele está usando um rodo com um pano de chão e passando no teto. E eu pedi para ele depois passar nas paredes também, que tem algumas manchinhas de mofo. Desde as últimas chuvas, gente, que as minhas paredes estão um pouco mofadas e não deu tempo de eu limpar tudo, tá? Então, enquanto ele está limpando as paredes, eu estou tirando o pó do meu rack. Começando, é claro, de cima para baixo, tá bom? Então, eu resolvi, gente, eu umedecer o pano com um pouco de detergente para passar no rack. Porque, assim, se eu vier só com o lustra móveis, vai acabar ficando com manchas, tá? E com mais manchas e acaba ficando com muito resíduo. Então, eu prefiro fazer assim. Eu venho com um pouco de detergente neutro, com o pano bem torcido. Passo nele, depois enxugo. Para só, então, eu vir com o lustra móveis, tá? Na TV, gente, eu venho com o pano umedecido com um pouquinho de água. E depois, eu passo um pano enxuto. E olha só o combo de limpeza que eu vou usar hoje. Detergente de coco, coloquei um pouquinho de cifre cremoso para potencializar ele. Vou usar vinagre puro nos rejuntes para fazer a limpeza. E esse caso é perfume para finalizar o piso, tá? Agora, eu voltei lá no rack. Estou passando o lustra móveis. Tá, gente? Para dar aquela finalizada, deixar aquele brilho. Já que agora ele está bem limpinho, livre de resíduos, de manchas de dedo, tá? E ali a minha fiscal melzinha, como vocês podem ver. Que eu amo de paixão. Amo demais. Agora, estou limpando todos os objetos expostos que ficam no rack. Inclusive, a minha placa do YouTube, olha, finalizei com papel toalha. E agora, eu limpo o restante dos objetos. Aquele meu arranjo, gente. Esse arranjo aí, eu estou limpando só o vaso. Eu vou limpar as folhas e as flores. Eu vou tirar um dia para fazer a limpeza dela. Que é uma limpeza bem mais detalhada, tá? Mas, olha só, vou deixar tudo limpinho por aqui. Agora, eu coloco as coisas de volta nos lugares. Dei uma limpeza também nos quadros que estava precisando. Eles estavam bem empoeirados. No notebook também, né, gente? Que cria bastante poeira. Olha, muita mesmo, viu, gente? Eu que eu digo. E Janderly continua brincando ali com o melzinho enquanto tira o pó da porta. Tá tirando com um pincel, tá, gente? Até porque essa porta, ela cria muita poeira nessas frestas. E eu, olha, tirando a poeirinha que fica ali, ó, no cantinho da parede. Muita poeira mesmo. Que é a parte que fica o sofá. Então, gente, a gente acaba esquecendo, né? Na correria do dia a dia. E agora, a Janderly está passando um pouco de detergente neutro, tá? Coloquei um pouco de vinagre dentro. E ele está limpando a porta. Enquanto isso, eu venho com vinagre puro. E coloco exatamente em cima dos rejuntos. Não tem nada melhor, na minha opinião, tá, gente? Do que o vinagre para limpar a rejuntos. Vou deixar agindo por 20 minutos e vou aspirar o meu sofá pra depois eu vir com a limpeza. Esse aspirador, gente, ele não é próprio pra limpeza do sofá. Eu tenho vontade de comprar aquele outro de mão e vender esse daqui, já que eu tenho o meu robô aspirador que eu também estou em love, né? Mas, por enquanto, eu tenho que usar ele mesmo. Sempre que formos fazer a limpeza do sofá, tem uma necessidade de vir com o aspirador, tá, gente? Pra tirar o pó. E pra fazer a limpeza dele, eu vou usar, gente, esse Zap Clean, que eu acho ele bem cheiroso. Embora ele não seja tão eficiente na limpeza, o cheiro dele é muito bacana. E pra cada litro d'água, você vai colocar duas tampinhas de Zap Clean, tá? Eu vou usar esse paninho aqui pra passar o produto. Aquele paninho de microfibra que vocês sabem que eu tô amando, tá? Pra só então, depois eu vir com uma escovinha bem macia, gente, tem que ser bem macia. E você passa no sentido das fibras do tecido do seu sofá, tá? Pra não danificar. Só lembrando que o pano tem que tá levemente umedecido, gente, tá? Porque aqui você tem que limpar o tecido, tá? O intuito é limpar o tecido e não o esponjado. Se você for umedecer muito, vai molhar por dentro do sofá. Vai dar muito trabalho pra enxugar. Vai até danificar, no caso, né? Enquanto isso, a Janderly brinca mais do que trabalha. Não, gente, eu posso com isso? Pessoal, ela é louca por isso. Olha só, e eu continuo ali na limpeza do sofá. É, lerei, lerei demais, viu, gente? Pra dano de casa. E eu tô limpando ele detalhadamente. Cada cantinho. Eu tenho um outro vídeo aqui, gente, fazendo limpeza de sofá. E o meu primeiro sofá era exatamente igual a esse. Não tem jeito, gente. Eu gosto dessa cor. Eu gosto desse modelo. Enfim. Tem que ser ele. Olha só, agora eu tô com a escovinha. Como eu falei, tem que ser bem macia. O intuito é limpar o tecido e não o esponjado. Então, muito cuidado nessa hora. Pra não deixar a água passar pra dentro. Né? Umedecer a esponja do seu sofá. Pronto. Passei o produto. Voltei lá pra sala. Já que o vinagre tava agindo, o Janderly agora vem com uma escova. Né? E eu vou aproveitar, gente, passar a pasta rosa naquela parte ali. Que desde a última reforma, o moço deixou cair tinta. E eu tava sem coragem, gente. Eu olhava e via que tava sujo. Mas cadê a coragem de limpar? Então, hoje eu aproveitei, né? Que a gente tirou pra fazer a faxina nessa sala. Vem com a pasta rosa que é, gente, essencial pra tirar manchas difíceis. Não tem nada melhor do que a pasta rosa, tá? E aproveitei. Tô passando ali. E saiu com muita facilidade, gente. Vocês não tem noção. Eu tinha até prometido pra vocês que viria com o vídeo, né? Mostrando as funções que essa pasta tem. Olha, eu não esqueci não, tá? Meninas. Eu não esqueci. E com certeza eu irei fazer sim esse vídeo. Olha. E pra lavar o piso, né? Gente, eu tô usando detergente de coco. Junto com o cifre cremoso. Pra quem não usou ainda, façam aí na casa de vocês. Façam no olhômetro mesmo. Potencializa, gente. E deixa tudo branquinho. Vocês não tem noção de como é bom essa misturinha de cifre com detergente. E ali já tô finalizando o piso com casa e perfume que tem um cheiro delicioso, bem refrescante, bem suave. Já voltei lá pro quarto, né? Passei o aspirador no sofá pra retirar o produto. Acredito que seja por isso. Por isso que o fabricante manda. Não sei, gente. E olha, pra finalizar com chave de ouro, venho com um pouco desse amaciante, né? Que é o composto branquinho. Com o pano bem torcido, tá? E vou lá e passo pra deixar o meu sofá limpo. Mais limpo ainda, né? Macio. E com um cheiro, gente, incrível que esse amaciante deixa, tá? Muito, muito bom mesmo. Acho que vocês já perceberam, né, gente? Da paixão que eu tenho por limpeza de sofá. Principalmente de sofá. Não deixe o meu sofá encadir. Acredito que aqui em casa não vai ter nem necessidade de um dia chamar um profissional. A não ser que o Gustavo solte, né? Derrame alguma bebida, algum leite por cima. Aí sim. Mas caso contrário, acredito que não seja necessário. Porque eu faço a limpeza dele muito bacana. E ele se mantém limpinho sempre, gente. As capas de almofada eu sempre tiro e coloco na máquina pra bater. Então elas também têm se mantido sempre limpas. Vi que a porta não tava do jeito que eu queria. Gente, ainda ele brincou mais do que ele impô. Então eu fui lá, peguei um pouco de amaciante. Que também serve como lustra móveis. Pra quem não sabe. Ele deixa, gente, a aparência da madeira sensacional. Tá? Muito bacana o amaciante na função de lustra móveis. Caprichou no piso. Aí vocês podem até dizer, né? Nos comentários, Sueli, o que é isso? Ninguém aguenta isso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, tá? A diferença. Aí vocês vão me dar razão. Olha o rejunte do quarto. Vocês estão vendo? Uma imundiça, né, pessoal? Não tem como ficar com rejunte desse. Olha o rejunte da sala que a gente limpou. O do quarto que precisa ser limpo. E o da sala. Vocês estão vendo a diferença, pessoal? A gente não tem pra onde correr. A gente tem que fazer essa limpeza de rejunte. Porque senão fica feio. Fica estranho. Tá? Façam como a gente fez aqui. Escolham um vão, como eu falei no início do vídeo. Que dá super certo. Peça ajuda dos filhos, do marido. Enfim. Das pessoas que moram com você. Tá? O sofá, gente, como vocês puderam conferir. Eu limpei também. Limpei muito, muito bem limpo. Muito bem detalhada a limpeza. Por fim, coloquei um pouco daquilo amaciante, né? Que vocês viram que eu amo. Gente, inclusive, parece que já estão mudando a embalagem. Já me dá um medo, viu? Comenta aqui se vocês já notaram isso, tá? Se o confort branquinho já mudou a embalagem por aí. Porque por aqui eu já vi lá no açaí. Já estou preocupada, viu, pessoal? Porque eu gosto demais do cheiro desse amaciante. Enfim, o meu rack, como vocês podem ver, não tem muita coisa. A minha placa do YouTube, gente, eu até peguei lá no Carrefour a prateleira pra trazer. Mas, gente, ele acabou me convencendo que não, que era muito grande. Que eu ia colocar mais coisas, ia ficar mais coisas pra limpar. Enfim, eu acabei desistindo. Mas eu ainda vou comprar uma prateleirinha menor, tá, gente? Ou então um quadro. Como eu vejo vários YouTubers, né? YouTubers colocam um quadro preto e colocam ela e fica super bonito. E assim, o meu rack não tem muito o que limpar, gente. Graças a Deus eu, sabe, caí na real. E percebi que o bom é você ter pouca coisa. O menos acaba sendo mais, tá? Então, tá aí, olha. Muito limpinho, organizadinho e decorado do meu jeito, né, gente? Eu, como organizadora, todo mundo já sabe que sou uma ótima faxineira. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu resolvi fazer na sala, pessoal, porque como eu falei bastante no início do vídeo, e eu precisava falar e eu precisava explicar pra vocês. Se eu fosse escolher a cozinha e o quarto, que a limpeza é bem mais complexa, o vídeo ia ficar longo, ia ficar chato, enfim. Mas como vocês puderam conferir, a limpeza foi bem caprichada, bem detalhada. Já pensou se eu fosse fazer essa limpeza que eu fiz no piso, na casa inteira, gente? Foi isso que eu quis passar pra vocês, tá bom? Não ia dar, né? Então, assim, façam como eu falei, peguem o vão de cada vez que a limpeza fica melhor, você se cansa menos, tá bom? Se gostou, clica no gostei, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Super beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de comentar aqui embaixo se vocês querem que eu venha com o restante da faxina dos outros cômodos, tá bom? Eu amo muito vocês!